Fala pessoal, tudo bem? Maravilha! Eu estou super empolgado aqui por fazer esse vídeo para vocês finalmente no canal porque eu tirei a zica, essa zica que vinha me perseguindo na beira do lago aí. Meu, faz tempo que eu não pegava peixe, meu, eu já estava ficando preocupado, não é possível, cara, eu devia ter, sei lá, tomado um banho de mar, colocado uma ruda aqui debaixo da orelha aqui, sei lá, já estava ficando meio cabreiro com isso aí, mas graças a Deus nessa pescaria que vocês vão ver hoje, tirei a zica, peguei um troféu muito bom, eu perdi algumas boas e tal, eu fui numa propriedade particular, lá, né, onde o lago, é, não digo que é selvagem, é selvagem, vai, porque o cara não alimenta, né, de vez em quando o caseiro lá, vai lá, né, joga uma, sei lá, uma massa, mas assim é para pegar os pacu que tem lá, como eu não fui atrás de pacu, fui atrás da traíra lá, tive umas surpresas bem legais ali nessa pescaria que vocês vão ver, tá, então confere aí o vídeo, e não posso esquecer de deixar o meu agradecimento a repanacopesca.com, né, nossa loja virtual parceira, comprando lá, uso o meu cupom, ONIGURI5, e pessoal da Cialuris Fiche também, né, é, tudo em isca soft ali, uma coisa muito bacana ali, produtos recomendadíssimos, eu uso em todas as minhas pescarias, tanto que vocês vão ver o uso de uma montagem que não é tão conhecida entre os pescadores aqui no Brasil, mas eu costumo usar ela e dá muito certo também, confere aí no vídeo, no final do vídeo, vocês vão ver essa montagem que eu faço, né, e futuramente eu estou querendo até fazer um vídeo para ensinar esses tipos de montagem que eu faço, do meu jeito, mas funciona, tá bom? Então muito obrigado pessoal aí, parceiros do canal, obrigado inscritos, né, e vamos lá, vamos ver a pescaria um pouquinho, né, falow! Galera, vocês estão vendo isso, cara? Olha o tamanho dessa árvore que caiu aqui, caramba, velho, olha, deve ter sido um estouro, meu Deus do céu, ali ó, olha o primeiro ataque pessoal, tem uma trairinha ali ó, não acredito! A primeira do dia, a primeira do dia, ae pessoal, olha que lapa, que lapa, gente, vocês estão vendo? Olha só que lapa, velho! Oxi Maria, olha que bicha linda, muito linda, foi no Magic Hatch, Magic Mouse, sei lá, você que é da Budafrogs e meu colega Naco Pesca que vende, que coisa linda, olha! Bom dia, tudo bem então, vamos soltar ela aqui, vamos ver com carinho aqui, aí solta, solta! Ó, que bela trair, hein, ó, nesse lago selvagem aqui, muito legal! Ó, vamos soltar! Bom pessoal, eu peguei a primeira, né, com essa daqui, agora eu vou testar uma outra, que é a Zaratauro, que também eu acho fantástica essa isca aqui ó, vamos tentar um pouquinho com essa aqui, essa é como o próprio nome diz, ela vem zarando na água, chamando a atenção do peixe, aqui, então vamos tentar pescar alguma coisa com essa aqui, também, fantástico o trabalho dessa isca aqui, zara mesmo! Ó, e vem fazendo zigue-zague mesmo, ó! Bom, agora pessoal, eu troquei pela Sapopper, que é uma popper, né, de superfície, quer dizer, toda a popper é de superfície, mas, essa tem um baita de um bocão, e ela levanta muita água, muito legal o trabalho dela na superfície, vamos ver se eu consigo tirar alguma com essa, fazendo bastante barulho na superfície! Bom, quem me acompanha no canal, sabe que eu fiz uma, um vídeo falando dessa isquinha aqui do Mercado Livre, né, chinesa, mas que é vendida no Mercado Livre como lambari! A apresentação dela não é das melhores, né, um desenho muito tosco, tá, porém, funciona, isso que é o mais interessante! E eu quero testar aqui também no, no lago, né... Caraca! Ficou em rosca, não foi peixe, não! Aê! Caraca! Escapou, mano! Putz, escapou aqui, velho! Nossa! E aí? Era boa, hein? Craíra... Boa, velho! Aê! Foi! Foi! Aê! Caraca! Mais uma! Porra, meu! E não é que tá dando certo, velho! Olha só! Que da hora! E a isca da China aí, ó! Isca do Mercado Livre, cara! Show de bola, né? Pequenininha, mas... Vim que vem! Bom, pessoal! Eu já testei aí, superfície, né? Meia água, vocês viram que eu peguei uma na superfície... Perdi algumas na superfície... Perdi uma boa na meia água, catei uma pequenininha na meia água, mas agora eu vou... Vou pro fundo, né? Porque eu acho que... No fundo, acho que a gente vai ter mais sucesso aqui por causa do tempo, né? Tá muito quente a superfície e eu acho que elas estão lá no fundão, esperando! Acompanha comigo aí que eu acho que eu vou conseguir tirar mais alguma desse lago aqui do meu amigo! O quê? Caraca, mano! Olha isso, velho! Vocês estão vendo? Ó! Caraca! Peguei, hein? Peguei! Você viu, né? Caramba! Caramba! Que da hora! Muito legal! Caramba! Meu, eu desacreditei que era peixe, cara! Que loucura! Eu pensava que ainda não era peixe, mano! Muito bem, então, pessoal! Estamos finalizando o vídeo de hoje! Graças a Deus tirei a zica, né? Saiu uns peixinhos aí, escapou alguns! E... Estou muito feliz aí de ter... Pegou alguns peixes pra mostrar pra vocês aí, né? Então, o meu esquema de pesca é esse! Eu chego num lugar... Que nem aqui, esse lugar aqui é uma propriedade privada, né? Então... Mesmo assim, eu sei que as pessoas não alimentam aqui o peixe, mas mesmo assim eu começo... Na sequência que vocês viram aí no vídeo, né? Superfície, meia água e fundo, né? Sempre nesse esquema! E vou alternando, vou alternando! Depois eu volto pra superfície... Nesse meio tempo eu vou alternando cores, né? É... Iscas... É importante que a pesca de traíra seja assim, bem versátil, bem dinâmica, né? Experimentando várias iscas e tal! E pros iniciantes, né? Que não tem muita isca na caixa, né? É... Vai no ratinho mesmo, né? Se você só tem o frog, vai experimentando no frog mesmo! Vai treinando, né? Os arremessos! Eu acho que é uma boa dica aí pra vocês! Aí depois você compra uma... Uns apetreços pra fazer a montagem de fundo, né? Texas... Essa talk rig que eu mostrei aí, que é muito boa também, né? E vocês vão alternando, tá bom? Obrigado inscritos! E a gente se vê no próximo vídeo aí, se Deus quiser pescando mais... Mais peixes do que o normal! Vocês podem ver ali... Tem um barulho de uma serra, né? O pessoal tá fazendo manutenção aqui na chaca... Mas é isso! Tá bom então? Agradecer meu amigo aqui, que deixou também dar uma pescadinha nesses lagos aqui... Super divertido! Muito divertido mesmo! Tá bom então? Agradeço a todos! E... Até o próximo vídeo! Tchau, gente! Tchau, Gê! Obrigado.